Música Conexão Empresarial Volta, canal 18 e canal 20, estamos com o PS, Paulo Sérgio, da Azul Tour, que está falando desse setor de turismo. Paulo Sérgio, as férias de inverno foram boas? O caractinguense aproveitou? Com certeza, como nós dissemos no bloco passado, são 15 anos já que a Azul Tour vem trabalhando, eu falo muito que trabalhando o lado cultural da cidade, quer dizer, as pessoas entenderem que não é só deslocar aqui no Guarapari, que sempre foi o nosso perfil, e que tem todo um mundo aí para se conhecer. Então, realmente, a cada ano que passa, o caractinguense vai aprimorando mais essa saída. Realmente, o perfil da nossa região, que usa a Azul Tour, ele é mais das férias de janeiro do que das férias de julho. Mas o pessoal está descobrindo essas férias de julho agora, não está? A questão que eu falo muito assim, que o julho passou agora, é realmente uma... Por ser umas férias curtas, então dá muito a viagem para a casa da família. A avó que mora em um local distante e tudo, então a visita. Então, realmente dá muito isso. Mas, independente, a gente está com... Nós tivemos um grupo agora que foi a Disney, certo? Nós tivemos pessoas que foram para Nova York, para Paris, isso a nível de exterior. E a nível de Brasil, sempre o ganho, mesmo na época do inverno, é o Nordeste mesmo, Fortaleza, Natal. Dólar em baixa. Agora, nós estamos com dólar a 1,54, 1,55. Influencia muito o pessoal aí para fora? Até um pouco tempo atrás, Caratinga não tinha muito perfil de exterior. De um tempo para cá, de uns dois anos, dois a três anos, realmente houve essa mudança. E hoje, com o câmbio baixo, com certeza isso influencia muito. Porque sempre se falou que viajar para o exterior era mais barato do que viajar no Brasil. Esse comentário eu sempre fiz com meus clientes, que realmente não é assim. Até porque, por mais que a moeda esteja baixa, no mínimo um e meio, dois vezes mais do que a viagem no Brasil. E a pessoa, às vezes, pensa só na compra da viagem e esquece o gasto que ela tem no exterior. Mas com esse câmbio mais baixo, realmente deu oportunidade das pessoas conhecerem. E com a facilidade também, porque hoje você tirou um passaporte, você viaja hoje praticamente para o mundo inteiro, sem muita necessidade de visto, de coisa. A não ser alguns países, a nível dos Estados Unidos, que você viaja a Europa. E a Espanha resolveu agora nos barrar, né? Não, mas por enquanto... Está aí. Não, por enquanto você vai. Mesmo que tenha qualquer coisa que surja da Itália, da Espanha, não sei o quê, ainda não existe nada oficial. Ou seja, a nível de Europa, passaporte, viajou e sempre mesmo. Falou que cada tinguês gosta de ir para onde? Para dentro do Brasil. A nível de Brasil? Brasil. A nível de Brasil a gente vende muito, é Nordeste mesmo. É Fortaleza, Natal, Maceió. São os três lugares mais vendidos. Eu entrei nesse ranking, senhor, que nós estamos em 2011, 2010 eu fui para o Natal. E é um lugar bonito. Vou dar meu testemunho agora, comprei lá pela Zutu, viajei com minha esposa, minha esposa tinha sonho de conhecer Natal, conheci as Dunas. Realmente há um mito, inclusive, que o meu menino veio de lá, entendeu? Está com sete meses, né? Então o pessoal gosta mais do Nordeste. Sim, o perfil da cidade, da região aqui em volta, é um perfil de praia. Então, assim, a ida, por exemplo, ao sul do país, a Gramado e tudo, já, não que não exista, mas é menor, é um grupo menor. E, assim, grupos também, que a gente já tem tradicional, todo ano é Caldas Novas. Isso é sagrado. Agora, onde que é um local legal, que o caratinguense ainda não percebeu, tirando esse circuito de praia e tal, que seria interessante conhecer? Uma dica mesmo do Paulo Sérgio para o nosso... O leque é muito grande, então, assim, a gente tem medo de, quando se fala, de se tornar algo pessoal, né? E a gente tem que, na empresa, tirar essa ideia de que o que é bom para nós é bom para as pessoas. Mas eu diria que, recentemente, eu fiz questão de estudar um local que ainda não é visto, até pelo brasileiro, como um local. A nível de exterior, hoje, Colômbia. Caribe colombiano é um paraíso, é maravilhoso. A questão da segurança, que sempre se pensou na Colômbia... Mudou. Mudou. Qualquer foto que você tira hoje em Bogotá, na Colômbia, você pode acertar que, na hora que você chegar em casa, você vai ver um policial que estava atrás. De metro em metro tem policial. É uma coisa bem organizada, uma cidade culturalmente muito bonita, Bogotá. E as ilhas, né? São Andrés, Cartagena, Santa Marta. São paraísos. Mares de sete cores e tal. E acessível em questão de dólar. A nível de Brasil, eu diria que, tirando de praia, a gente pode comentar de... Eu acho que a nível de interior, né? A gente tem muita coisa bonita. A nível de Minas. É verdade. Minas tem muita coisa bonita. E hoje, o trabalho que está sendo feito, os circuitos turísticos em Minas Gerais, está abrindo demais esse leque para o turismo mineiro também. Então, tem muita coisa bonita para aí. O Caratinga tem potencialidade turística? Eu tenho uma visão particular e acredito que sim, porque nós temos aqui um produto único, conhecido internacionalmente, e que é de um produto que se traz o turismo. Então, o que está faltando é realmente fazer o uso desse produto para que ele dê retorno para a comunidade. No caso, o Moriqui? A RPPN. A RPPN hoje é um produto internacional. O que falta é estruturar para que isso aconteça. Então, realmente, uma cidade para ter turismo, ela tem que ter um produto. Caratinga tem um produto de nível internacional. Isso eu estou falando de um. Caratinga tem um segundo produto de nível internacional. Ziraldo Alves Pinto. O dia que um empresariado de Caratinga enxergar que não é só montar farmácia, nem supermercado, e resolver abrir aqui, investir num parque temático das obras do Ziraldo, em plena Rio Bahia, uma das rodovias mais movimentadas do Brasil, eu tenho certeza que a comunidade caratinguense vai ver retorno. Quer saber mais? Os pensamentos de Paulo Sérgio. Aguarde até o próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto